Vocês estão prestes a presenciar uma corrida de villagers Do lado esquerdo temos o Mano Pipas junto com o seu corredor, o famoso Chupa Vaca Ah, eu vou ganhar rapaz, só vem lá Do lado direito temos aqui o Han junto com o Maria Molly Vocês estão prontos, Manos? Estamos Vai, 3, 2, 1, Corre! Já sai da frente Tcharam, tcharam, tcharam Tem que chegar primeiro, tem que chegar primeiro O Lan tá passando, o Lan tá passando ele O Lan passou ele Ah, Lan, qual foi, cara? O Lan ganhou Muito bem, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Vampiro vs. Lobisomens Mano, Pipocão, como que você perdeu pra corrida aqui de villager, véi? O Lan me travou, cara, ele me deixou perto da parede Nossa, mano, que cara chorando Mano, que cara chorão, Lan O que você tem a falar pra ele, mano? Loser, loser Meu loser, seu chato Mano, ó, tipo assim, Pipocão, mano, era uma estratégia Em jogos de corrida, por exemplo Você tem que fechar o adversário e ele se vira, mano Ah, mano, mas tipo assim, não tá no jogo de corrida, mano Ele é safado esse cara Ai, ai, relaxa Não me deu nada de dano, mano Seguinte, galera, tamo fazendo aqui essa corrida de villager Porque no último episódio, a gente criou esse totem aqui Que, galera, ele vai dar a possibilidade de criar meio que uma névoa Aqui no nosso castelo e a gente não vai tomar mais dano de sol Isso é muito bom Aleluia, Dó Aleluia, Aleluia Ó, vem cá, me sigam aqui porque além Deixa os villager ali que eu já vou conversar com eles, né Opa! Fala, fúria da noite Vamos, moço Ó, o fúria da noite Ele tava fazendo É, ele tava fazendo a segurança, galera Dessas casinhas aqui, olha só Cada casa é de um certo villager Por exemplo, esse aqui é do Sr. Sangue Vamos ver Oi, Sr. Sangue, tudo bem? Nossa A gente só vai entrando, né? Nossa, os caras chegam pisando em cima dele Sai de cima do Sr. Sangue, Lan Sai daí, Lan Ó, eu vou tirar ele daqui Vamos transformar ele em vampiro Prontos Agora você vai ver O Sr. Sangue Ó, já deu uma Amimir Amimir Tá fazendo efeito colateral nele ali Amimir Ó Já tá com febre A casa do lado aqui, galera É do Chupa Vaca, mano Fala, Chupa Vaca Deixa eu infectar ele aqui também Já tem até uma galinha aqui, mano Ó, vou infectar ele Pronto, infectei também Galera, ó Amimir Agora, faltou a casa do Maria Mole e do Zé Dentim, mano Ó, tá aqui pronto E é o que a gente chamou lá, né, mano? É, só falta trazer eles pra casa Pra cá, né, mano? É, vamos trazer eles pra cá E vamos infectar eles Ó, galera Eles já estão até aqui já Um já aprendeu uma Uma Meio que um trabalho Porque é isso, galera Eu coloquei também coisas aqui Pra eles aprenderem a trabalhar Por exemplo Aqui tem Esse negócio de mapa, né? Tem negócio de livro aqui Pra eles aprenderem Aqui no do Dos Ó, o Sr. Sangue Olha aqui, gente O Sr. Sangue virou um arqueiro, mano E olha aquele que troca Que legal Ele tá com um chapéuzinho diferente, mano Chapéuzinho Eu quero ver o Chupa Vaca Ó o Chupa Vaca aqui, moço Nossa, ele já virou já, galera Meio que um ferreiro, mano Isso é muito massa, mano Ele vai fazer nossas armas Agora vamos ver Deixa eu ver os outros dois aqui Ah, esse daqui já virou já também, galera O outro tá virando E assim Ele virou o quê? Ele virou Ele virou esse daqui Virou cartógrafo O outro ele vai virar Não sei o quê Ó lá, ele aprendeu também Ele aprendeu do O que ele virou? Ele virou do livro Que da hora Que da hora Que da hora Enfim, galera Mano, nosso castelo agora tem quatro villagers Que tá aqui com a gente, entendeu? Ele vai ficar no nosso castelo É basicamente os moradores aqui do castelo Vão nos ajudar e tudo mais Enfim Agora eu quero testar Pra ver se aquele totem vai funcionar Porque, galera A gente teria que criar quatro casinhas, né? No caso, a gente criou uma com dois Outra ali do Sr. Sangue Outra do Chupa Vaca Entendeu? Agora vamos ver se vai funcionar Tcharam, é só a gente clicar e Uou Mano Tá criando, tá criando Vampiro e Vila de Rage Isso daqui é basicamente, galera Que a gente tá simbolizando Que a gente tá criando, né? Meio que uma vila de vampiros, mano Nosso castelo agora vai ser uma vila de vampiros E três, dois, um E foi, galera Colocando os participantes Essa vila foi capturada por vampiros Olha aqui, galera Tá vendo que já tá uma névoa já? Nossa Agora dá pra gente ficar de dia Eu esqueci o guarda-chuva Vou até jogar esse guarda-chuva fora, meu Mano Ô, mas não é bom você jogar fora não, Pokão Porque, mano Quando a gente for sair, você vai precisar É, eu tô brincando Mano, mas olha isso, galera Agora a gente consegue andar aqui Tranquilamente Porque essa área meio que foi dominada Ó, já tá até começando a aparecer aqui, gente Olha só Terra amaldiçoada, galera Que é meio que como se fosse do bioma de vampiros Isso é muito bacana mesmo, mano Vocês vão ver aparecendo muito aqui no castelo, né? Eita, que é isso? Olha aqui, mano Olha aqui pra cima, Pipoca Vem aqui, Lão Olha aqui pra cima Ué, tem um Derrubei bugadinha aqui, mano Tem um representante de vampiro Que apareceu aqui do nada, galera Mas ele tá... Não sei se ele tá muito bem, não Ele tá alado É, deixa eu tentar tirar ele daqui Quebra essa madeirinha aqui, ó Ó lá, pronto Pronto Tirei ele, ó Opa, moço Tudo bom? Galera, agora vai começar a aparecer uns representantes de vampiro aqui no nosso castelo e tudo mais Isso, mano É muito da hora Eu tô curtindo muito a nossa evolução Olha aqui Já até começou a aparecer umas terras aqui, mano Olha aqui Nossa, tá cheio já Começou, mano Nossa, tá cheio já de terra, mano Tá, enfim, velho O bom é que a gente não precisa mais de guarda-chuva, né, mano Ó, a gente consegue... Tá de dia, galera, ó Tá de dia e a gente consegue andar tranquilamente, tá vendo? Nossa, que bom, cara Ai, meu Deus do céu Olha aqui Se sair pra fora do castelo já não dá mais, mano Nossa, sério? Só sai um pouquinho? Ai, meu Deus É, mano Eu saí só um pouquinho já... Nossa, verdade Já não deu muito bom, não, mano Meu Deus do céu Mas o que importa é que no nosso castelo, né, galera Se no nosso castelo a gente tá conseguindo andar tranquilamente Isso já ajuda demais A gente ficar resolvendo as coisas aqui, mano Sério mesmo Isso foi muito bom Porém, agora, galera A minha meta é me transformar, galera Meio que num vampiro, mano Muito forte Pegar a transformação disso daqui, galera Ó, a gente se transformou no último episódio Conseguimos desbloquear a camada inteira da parte da direita aqui, galera Inclusive, mano Eu tenho o poder agora de ficar invisível, gente Olha isso, mano Isso aqui é muito roubado, né, Pocca? Nossa, só porque eu não tenho, né, velho Olha isso, mano Olha isso Eu consigo acabar com o Pipoca Olha aqui, mano Galera, ele nem rela em mim Olha isso, velho Olha isso Olha isso, mano Você tá acertando alguns, mano Cara, isso é muito bacana Até morcego, mano A gente fica invisível até de morcego Nossa Não invadiu o Jão a qualquer hora? Que roubado É muito roubado, velho É muito roubado mesmo Porém, galera, eu tô numa fase de querer testar todas as habilidades de vampiro Então, nesse episódio, eu vou usar uma poção de Oblivion e vou resetar todas as minhas habilidades E o par todas essas da esquerda aqui, porque é como se fosse, galera, um poder muito louco de vampiro, mano Pra isso, galera, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer essa missãozinha aqui que, na verdade, já tá completa, né? Eu já tenho um sangue aqui de Pureza 4 Deixa eu ver um daqui, ó Deixa eu fazer a senhazinha e tudo mais Pureza 4, eu tenho dois Então, tá completado já Pode ver que ficou verdinho aqui Agora é só a gente chegar lá no village e falar com ele, mano Fala, representante, tudo bem? Me dê, por favor, aqui, essa poção de Oblivion E, ó, galera, eu peguei também um negócio que é pra gente matar três barões E conseguir dois de ouro e a gente ganha meio que um acessório de vampiro Que aumenta nosso dano e nosso ataque speed Vamos fazer isso aqui já só pra pegar já ele Galera, olha essa missão aqui também, mano A gente defender uma raid, né? Ganhar uma raid A gente consegue pegar esse amuleto Que é um amuleto muito bom Porque ele aumenta a speed, a armadura e a vida Mano, isso é muito roubado Mas, por enquanto, vamos fazer desse carinha aqui, ó Vamos voltar lá pra lá e matar uns barão Derrotar barão, galera, ficou muito fácil Depois que a gente já pegou várias coisas aqui, né? Ó, sai daqui, ô, bichão Sai daqui que você não... Se você não é um barão, mas... Mas pode sair daqui que eu já tô... Eu não tô sem papo, cara Pior que a gente tá bem forte mesmo, né, Doni? É, mano, eu tô sem papo, velho Eu tô sem papo aqui no negócio Ó, tem como... Eu tenho uma habilidade aqui também Que limita o dano que eu tomo, pocão Limita... Ah, você não toma muito dano? Não, não tomo muito dano, velho Na verdade, eu não tomo quase nada de dano, galera Se eu parar pra ver, velho Eu habilitei um guarda-chuva aqui, Doni De habilidade Esse guarda-chuva aí, ele... Nossa, é cheio de bicho aqui, velho Toma, vem Vem, cuidado, cuidado, mano Eita, agora eu tomei um dano do caramba É, peraí, vai Vamos acabar com o barão Vem, barão! Vem, barão! Vem! Galera, lembrando que eu tô sem armadura, tá? É um barão level 4 Level 4? E eu tô tankando sem armadura Pronto, derrota... Ai, peraí, mas eu acho que não fui eu que derrotei É, mano Tem que ser pra ele, né? Tem que ser eu que... Deixa eu tankar aqui, então Beleza Eu tenho uma armadurinha aqui, mano É que eu gosto de ficar andando sem armadura mesmo, galera De tanto que a gente tá forte, nós sem armadura já fica boladão Ó, mas pode deixar que eu vou acabar com ele, mano Caiu na água, esse aqui é meu, já era Nossa, olha o... Nossa senhora, mano Eu deleto eles muito rápido, velho Vocês não tem noção, mano Você comeu a ambrósia? Come a ambrósia, come a ambrósia Vamos derrotar mais dois barões Galera, olha o que eu encontrei, mano Eu peguei outro acessório de vampiro Tem como você pegar acessório só derrotando vampiros também, sabia? Você pegou o que de acessório? Eu peguei um acessório que dá pra dar pra você, ô, pocão Dá pra você treinar a espada mais rápido Tipo assim, ele não é tão bom, tá ligado? Mas... De graça tem injeção, Doni Deixa eu te dar uma injeção aí, pipoca Ó, eu preciso achar os barão, mano Tem mais um barão ali Nossa, isso aqui é level 5, mano Que isso, mano? Nossa... Um tapa, eu matei o pipoca Meu Deus Vem cá Dá um dano nesse bicho aqui, vai Dá um dano nele Dá um dano nele aí, vai Dá um dano nele, mas não mata ele Sai Vem Vem Toma na cara Vai Toma É o último Nossa, mano, eu acho que é Vamos ver Nossa, mas ele não morre, mano Ele não morre Os level 5 é tenebroso, galera É assim mesmo Mas foi Foi de base Bom, galera Derrotamos aqui já todos os bichinhos, né? Pronto Peguei E tá lá, galera Pra gente colocar É só vir aqui, ó Na verdade, aqui, nesse lado Coloca Peguei o errado Coloca aqui, galera Pronto, mano Parece que aumenta o meu dano Isso daqui, véi Que louco E aumenta o meu attack speed também Olha que louco, véi Toma lá A poção que você fez? Aham Ó, esse cara aqui A galera falou que Nossa senhora Um hit, mano Quanto de dano que eu tô te dando, mano? Calma aí Deixa eu carregar minha vida Dois corações, mano É porque você tá com armadura, né, mano? Quando tá com armadura Não tem jeito, né, vai? É, foi dois corações também, mano É que eu também tô com resistência pra caramba E absorvição aqui, então É que você tá forte É, nóis tá muito forte, véi Cadê o Ipoco, se perdeu, mano? Perdi, mano Ipoco, se perdeu Relaxa que a gente tá voltando, véi Relaxa Como é bom, galera Andar por aqui Não ser queimado pelo sol, né, véi? Nossa, é muito top, mano Nossa, isso daqui Eu acho que é uma das melhores coisas, galera Que a gente fez Só que fica uma névoazinha Mas essa névoa nem atrapalha, né, mano? Não E o solo fica meio podre também Nossa, calma lá O solo fica horrível Podre Enfim, galera, ó Vou tomar aqui essa poção Of Oblivion Beleza Ela vai meio que causar Isso daqui de mim, mano Que é o Oblivion 5 Ele tá meio que retirando, né Os meus poderes de vampiro Resetando as minhas skills E agora Eu só vou ter que esperar Se eu clicar aqui no P E vir em skills Ah, lá Eu não consigo desbloquear nada Porque tá resetando Tá até falando aí Que negócio vermelho Então vamos esperar Muito bem, galera Ó, parece que deu certo aqui Resetou todas as minhas habilidades Agora Vamos lá O que eu quero fazer, galera É habilitar todas Do lado esquerdo Até Mano Oi Oi, Pion Tá lá, galera Agora Mano, temos novas habilidades Cadê, Doni? Quero ver Mano, cola aí Cola aí, ó Primeiro de tudo Fica aí, Pocão Fica aí Fica paradinho aí Tô paradinho Uma coisa, galera Que a gente consegue fazer É transformar O nosso sangue Em um formato Mais físico Mano, eu vou ficar invisível, mano Chupar o seu sangue Pera, ó Fica parado Dark projétil Ai, que louco Mano A gente lança Você ficou cego? Você tá cego, Pocão? Não Eu tô normal Tá, mas que louco, mano A gente consegue lançar Um projétil Agora eu tô cego Você fica cego Por um pouco tempo, né? Aham Mano Mano, que da hora Não, não foi ele Foi eu mesmo, mano Não, eu sou cobaia aqui, né, véi Ó, fica parado Fica parado Fica parado Dark blood projétil É, isso é normal Às vezes Às vezes deixa cego Às vezes não, tá vendo? Uhum Toma Aconteceu nada É, porque às vezes Ó, eu errei agora Mas, mano Que louco Não, sério Isso aqui é muito massa, mano Muito massa Joga em mim, joga em mim Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Três, dois, um E fica parado Fica parado aí na frente Nossa, olha que louco Dá dano Dá dano Dá dano, Zé Hipoca Tira um coração Peraí, peraí, peraí Nossa, vem É até acertar aqui Nossa, mas você tá cego aí, mano Pronto, toma Ó, ficou cego Ah, eu acho que tem que ser de perto Ó, vem calando Deixa eu ver Se eu chegar perto de você acertar Você fica cego Oxi Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu sei que eu aprendi agora, fi Olha lá Foi Ah, é de perto mesmo, mano É, mas eu não tô cego Ué, por que que tá saindo partícula de você, então? Você, eu tô enxergando tudo Ah, então provavelmente deve ser Dá em mim, dá em mim Tá, vai, peraí Não dá, mano Eu não consigo acertar direito esse negócio aqui, velho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Três, dois, um E... Foi É, tá, enfim É um projétil, é muito massa, mano Ó, se a gente soltar Tem como... Nossa, que da hora, velho Olha lá, olha lá Que louco Tá, agora eu quero ver o negócio, galera Esse freeze É o que esse freeze O que que foi isso? Freeze, mano, tá saindo umas coisas Tá congelado Mano, eu congelo todo mundo em volta Nossa, eu não consigo nem pular, velho Mano, congela todo mundo em volta, velho Isso é muito roubado, mano A gente vai ter que combinar de cada vampiro, galera Por exemplo, ter Seguir uma característica, né Porque no final de cada coluna dessa daqui Tem um poder supremo Por exemplo, o da direita que a gente tinha era invisibilidade Agora a gente tá com congelamento E o do meio tem teleportes É muito bom Mas, enfim Uma coisa que eu queria ver, galera Também tem como a gente carregar, né Energizar essa nossa espada com sangue Eu só não sei como que faz Ah, tô energizando ela Deixa eu ver Tá Eu coloquei Você conseguiu? Ah, tem que ficar segurado Olha lá, que louco Que da hora Olha lá, tá saindo umas partículas Tá meio que energizando ela, mano Tá indo umas partículas de sangue pra ela, mano Olha que da hora Será que ela vai ficar mais forte? Eu tô vendo Essa minha tá ficando mais vermelha Acho que não, né Nossa, eu não sei Mas, peraí Deixa eu só Eu tenho que tomar sangue Porque eu uso a sangue Eu uso a sangue da gente aqui, mano Peraí, deixa eu tomar sangue primeiro Vai Só no canudinho É, só no canudinho Galera, agora que a gente tem esse canudinho aqui Fica muito fácil, mano Pera lá, tô energizando Tô energizando a espada, mano Deixa eu ver quantos que ela já foi carregada Vamos ver 67% Vamos lá Tô carregando Eu vou colocar ela em 100% É, vamos ver se vai dar muito dano Uou, que isso Mano Galera, eu acho que o Energizei no nível 100% Aí tem como eu dar um nome pra espada Você acredita? Que da hora O nome da espada vai ser Excalibur Tantarã Yes Excalibur Mano, eu não acredito Ela tá Nossa, ela dá Mano, ela dá muito dano, galera Gente Faz um teste Mano, ela dá muito dano E outra Tipo assim Mano, é porque ela dá tanto dano Que é tipo assim Eu consigo bater rapidão com ela Tá vendo lá, olha aqui Tá vendo? A gente só vai batendo rapidão nela, mano Mas ela perde Nossa, que moral, hein Ela vai perdendo aqui o dano dela, mano Quer ver? Agora eu quero testar com Ambrose Vamos vir aqui no bioma de vampiro Vamos testar Lembrando, galera Que a gente tem aqui também Nada mais ou menos do que uma habilidade Que se o inimigo, não vampiro Tiver com menos de 25% da vida Ele é instantaneamente derrotado Instantaneamente derrotado Porque a nossa espada tem essa habilidade De puxar o sangue do inimigo Olha isso aqui Eu quero vencer Vem, vem Vem, barão Vem, barão Vem, barão Vem, barão Sai, seus pilantras Sai Não, eu vou acabar com ele Pode deixar Pode deixar que eu acabo com eles Tudo junto aqui, filho Sai, sai Toma, toma Deixa eu usar meus poderes Deixa eu usar meus poderes Freeze Congelei todo mundo Congelei todo mundo, mano Congelei todo mundo Nossa, eu, mano Da hora que a gente consegue Espamar, galera A habilidade, tipo De bater assim, ó Toma Sai, sai Sai É, parece que tá dando Dando em ninguém Mano, não É Será que um vampiro Não funciona, mano Essa espada Talvez Talvez seja, mano Ela é de sangue, né É, vamos fazer o seguinte Ó, bora pro bioma É, não sei não, hein, galera Vamos pro bioma dos Lobisomem Pra ver como que vai ser Vamos testar neles Vai ser melhor, né Ó, galera Chegamos aqui no bioma De lobisomens, né Onde que é o castelo Do nosso arqui-inimigo João E deixa eu destransformar Aqui primeiro Deixa eu também tomar O meu sangue aqui Pra mim no idbase E outra, galera Essa espada aqui Ela tá dando 9 de dano Já é muito forte E tipo assim, galera A nossa espada aqui É mais forte Dá 9.5 E ela tá extremamente encantada Se a gente encantar Essa espada aqui de vampiro Acredito eu Que ela vai ficar muito roubada Vamos ver aqui, ó Olha isso Olha nos lobisomens Nossa, no lobo Dá mais dano Mano, não dá muito dano Dá pra ver só os corações Olha isso, mano Você tá acabando com todo mundo Dá, mano Pra ver que, tipo assim Fica muito forte, véi Fica ridículo de forte mesmo Olha aqui Nossa Mano, imagina encantado isso aqui É, galera Imagina encantado, mano Dá pra deixar ela, tipo Muito forte, mano Toma Vem, toma O que que foi? Lá vem Eles deixaram aberto aqui Ai, não pode voar de dia Cadê? Onde que tá aberto? Deixa eu ver Lá na bandeira A gente dormiu, galera Tava de dia, mano De dia é impossível Pode pegar as camas ali, Pipoca Que você guardou Pega os caixão ali Mas olha só Mano, a gente já vê aí Eu só tô tentando Dar uma treinada Porque você acredita Que ela não tava treinada A 100% ainda, mano? Sério? É, eu tô treinando ela A 100% agora Vem, toma, toma Vem, vem, mano Vem, vem, vem Toma, toma Toma, toma Toma, vem Vem, vem, toma Toma Cara, ela tá 95% Galera, eu quero treinar ela A 100% Pra ver quanto de dano Que ela vai dar E pra isso é só atacando Aqui mesmo Não tem jeito não Vem, vem Pode vir, filho Vai, vem Pode vir que eu vou acabar Com todos vocês, mano Galera, tá muito forte, mano Tá muito forte Se eu usar o Vampiro Rage Ainda aqui Que é meio que o Rage De Vampiro A gente dá mais dano ainda Olha isso, mano Vem, pode vir Seus Vampiresco Pode vir Ó, vou usar a regeneração Vou usar o Freeze Olha lá o Freeze Olha isso, gente A gente congela Todo mundo, mano Nossa Não Esse poder aqui De Vampiro Que a gente tá É muito roubado, velho Muito roubado mesmo Ele serve muito Pra duelo, galera Toma Vem Vem, lobisomão Vem Toma vocês Pode vir Ó, galera Fazendo a chacina aqui Tá, tá 97% treinado Falta 3% Pra ficar 100% Bora que bora Olha, eu tô com 98% Galera, toma Vem Vem, lobinho Vem, lobinho Pode vir Pode vir que eu vou acabar com vocês Vem, vem Nossa, velho Eu tô me divertindo muito aqui, galera Sério mesmo Ó, 98% E eu já acabei com bastante lobo, velho Eu não acredito Porque, mano Como que não sobe tão Olha isso aqui O dano que eu tô dando, velho Surreal Nossa, você tá dando um one hit agora É quase um one hit Olha isso, olha isso, velho É muito, tipo, forte mesmo, galera Sério mesmo, velho Deixa eu ver 99% Eu quero ver 100% Falta 1, falta 1 Mano, tem um alpha ali, galera Cara, o alpha é muito forte Dura que eu não tenho armadura, mano Tá, mas Tá, você tanca? Regeneração Freeze Freezei eles Freezei eles, ó Joguei poderes Cadê o alpha? Onde que é o alpha? Ah, o alpha tá aqui em cima Tá, eu vou pegar o alpha Nossa, o alpha é forte, galera O alpha é forte Vamos ver se a gente consegue Derrotar o lobisomem alpha deles E lembrando que o alpha É muito forte mesmo Toma Vem Vem Vem, bichão Vem, bichão Meu Deus do céu, meu Deus Gente, gente, gente O bichão Gente, o bichão é forte demais Ai Espera aí, vou te ajudar, mano Nossa, relaxa, mano Que eu tô usando todas as estratégias possíveis Lembrando, galera A nossa espada Ela não pode descarregar Se ela descarregar do sangue Ela não consegue dar o mesmo dano Que ela já dava Depois, né De carregada, etc Mano, ó Mas eu tô carregando ela aqui Já vou voltar O único BO é isso, galera Que a gente tem que ficar carregando a espada Mas de resto, mano É poder demais, tá? Ó Blood range Vou dar aqui, ó Pronto Tô forte pra caramba Vem Pode vir Vai, vai, vai Vem lobão Vem lobão Nossa, olha o tanto de dano que eu tiro dele Olha aí Nossa Nossa senhora Mano, eu acabei E ela tá treinada 100% Gente Mano, eu dou tipo insta dano, galera Olha isso Mano, não dá Não dá É muito forte Não, é muito forte É muito forte, gente Sério mesmo É muito forte, galera Forte pra Dedéu Pra Dedéu demais, mano Que da hora Muito bem, galera Mano, a gente ficou forte pra caramba, mano Eu adorei essa espada Eu adorei essa habilidade aqui De vampiro Que a gente tá agora Que é basicamente, mano Uma das transformações forte Pra caramba Porque, né, a gente consegue usar as habilidades E tudo mais De um vampiro mesmo Que usa uma espada Vampiro guerreiro, tá ligado? Eu tenho uma boa notícia, Doni O quê? Existe uma mais forte que essa Existe? Sério? É verdade, galera Se a gente vir aqui e tudo mais Meio que na nossa aba de crafting, mano Dá pra ver que tem a ultimate, galera Porém a ultimate, ela só é conseguida Por meio de quests e tudo mais Eu não sei como consegue ela Depois disso Falar pra ver Não, não, Doni Tem uma que se chama Que é a mesma Só que ela dá 2.6 de dano Essa dá 2.4 Ou seja, é um pouco mais forte É É verdade Não, eu tenho Essa minha A 2.6 é a minha Ah, é? É A minha já é É, a minha já é Super carregada já Mas existe a melhor Existe a ultimate Que ela é meio que um Mano, muito louca também Mas a gente vai pegando isso Com o tempo, galera Agora, por enquanto Eu tô adorando Essa minha transformação aqui De level máximo De vampiro, mano Poderosa Pra caramba Tá ligado? Eu acho que a gente tá forte Pra matar um dragão agora Mano, agora a gente tá, velho Não, você tá doido? Não, mano A gente pior que a gente tá, mano Eu quero encantar Ó, no próximo episódio, galera Eu vou encantar Essa Excaliburmin aqui E tudo mais Mano, vou deixar ela poderosa E eu quero ver o dano Que eu vou dar Então, não perca Até o próximo episódio, galera Que a gente vai fazer Uma espada boladona também E a gente vai assustar todo mundo Um beijão Até o próximo vídeo Valeu, falou E vampiro, dane Saindo, foi E aí E aí E aí Obrigado.